Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, né? E hoje, gente, finalmente eu vou estar organizando a minha lavanderia barra copa, né? Com aqueles itenzinhos que eu tinha mostrado aí no vídeo anterior, né? Para te convidar desde já, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscrever aí, ó. Clica aí no botãozinho, inscrever-se, tá bom? E vocês que estão inscritos, gente, não esquece de deixar seu like, deixar seus comentários aí, tá bom? E, gente, vamos interagir aí mais, né? Tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que está lá e a arrumação que eu vou fazer, tá bom? Então, vem comigo para mais um vídeo. Vamos lá? Aqui, pessoal, né? Coloquei a... Tirei as coisas aqui da pedra, né? Que eu vou estar utilizando. Deixei minha batedeira ali, o cantinho do café ainda. E aqui em cima que eu quero estar modificando, né? Ali são as minhas prendedores de roupa. Vamos ver o que eu vou estar fazendo aí, tá bom? Aqui eu já trouxe algumas coisas. Trouxe essa plantinha, trouxe esse pote, alguns cestos, tá bom? Vamos estar aí organizando, né? Essa parte aqui para deixar com visual mais bonito aí, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, primeiramente eu vou pegar esse cestinho de prendedores e vou pôr meus prendedores tudo nesse cesto aqui, tá bom? Então, eu vou tapar assim. Coloquei aqui, ó. Eu vou tapando... Aqui. Ali no canto... Ali no canto eu peguei esse cesto, né? E esse cesto é o lado da Lebesque, né? E eu vou tapando aqui, gente, o meu vaporizador. Por quê? Eu estou passando roupa aqui nessa pedra, então vai ficar melhor aqui. Mais prático, né? Aí eu deixei ele aqui e vou estar colocando ali. Desse meio aqui eu vou estar mantendo minha balança, né? Que eu gosto muito dessa balança, eu acho ela muito bonita. E eu vou estar mantendo ela aqui. E o baleiro também, só que o baleiro está sem bala no momento. Vou colocar aqui. São os dois itens que eu gosto muito. O cesto aqui, mais perto da minha roupa, ali, né? Do meu tanque. Coloquei ele ali. E nessa pontinha, gente... Claro que eu vou pôr o verdinho. Essa aqui é aquela minha era que tinha caído lá do meu quarto, no telhado, né? Da janela do meu quarto caindo no telhado. Eu replantei e ela está revivendo, gente. Aqui, ó, novamente. Vou colocar esse pratinho aqui e colocar ela aqui. Bom, aqui em cima ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Coloquei a era ali, né? O cesto de prendedor de roupas que eu coloquei, ó. Coloquei aqui, que é o que fica mais próximo aqui do tanque, né? Esse aqui eu vou retirar depois. Ali o baleiro, a minha balança e um cestinho com vaporizador, onde eu tiro. E vou arrumar essa aqui agora, essa bancada, né? Pra facilitar pra mim. Lá em cima ficou assim, ó, gente. O que vocês acharam? Vocês fariam assim também? Coloca aí nos comentários. Porque aí não dá aparência de lavanderia, né? Aí eu achei bem bacana. Falam aí, gente. Agora vamos aqui pra essa parte aqui, tá? Arrumar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu vou estar utilizando esse vaso aqui, né? Eu tirei a corda que veio aqui nele, o sisal, para estar utilizando como porta-utensílios. Para estar utilizando como porta-utensílios, tá, gente? Por quê? Eu acho que ele combina bem com essa pegada aqui, né? No preto fica bem melhor. Vou estar colocando ele ali naquele cantinho, porque, gente, eu utilizo a batedeira aqui quando eu faço o bolo, né? Aí fica mais perto as minhas estátulas que eu posso estar utilizando. Então, tanto a airfryer como a batedeira eu utilizo aqui. E às vezes eu preciso de as coisas, eu tenho que ir lá na cozinha para pegar, pegar dor, para pegar alguma coisa. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, tá colocando esse bolo, que eu abro a minha pizza, uma espátula, para mexer aqui, e o pegador que eu uso, né? E vou colocar esse dois folhos também, que eu sempre utilizo aqui. Pronto, já deu uma carinha ali bem, vou colocar mais pra vocês pra cá, ó. Já deu uma carinha bem bacana ali, né? Agora vamos pra cá, pra esse cantinho. E aí Se inscreva no canal. Pessoal, decidi retirar o meu cantinho do café daqui, tá? Porque eu acho que vai ficar bem melhor com as outras coisas que eu utilizo mais aqui, tá bom? Retirei o negócio dos cantinhos do café ali, gente. Agora eu vou transferir essa batedeira pra cá. E... Pronto. Acho que ficou melhor assim, porque me dá esse espaço total aqui na bancada. E quando eu fizer meu armário ali na parede, gente, que eu já vendi aquele ali, aquele ali também tá praticamente vendido. Aí eu vou fazer um armário no esquema que dê pra colocar esse cantinho do café lá nele, entendeu? Aí eu vou retirar, que a gente não tá utilizando, né? Então... E fica mais espaço aqui pra eu tá trabalhando na minha bancada, ó. Tanto pra passar roupa, né? Que eu pego ali o meu vaporizador, utilizo essa tomada. E tem essa bancada. Só afastar o... Isso aqui, ó. Posso colocar aqui, ó. Pronto. Ficou até melhor ali. E tem toda a bancada livre pra tá trabalhando. Entendeu? E... E ali em cima vou deixar assim mesmo. Eu acho que me atende bem. E aqui embaixo eu acho que ficou melhor. A batedeira que eu sempre tô utilizando, né? Esse espaço aqui é onde eu faço bolo também. Onde eu abro minhas pizzas, né? Então ficou bem bacana assim. O que que vocês acham? O que que vocês acharam, né? Coloca aí nos comentários, gente. Né? Aqui eu vou tá tirando isso aqui. Vou deixar... Utilizar... Vou lavar, né? E utilizar pra... Pra deixar paninho de limpeza. De molho. Aquela planta... Aquela plaquinha caiu. Tá grudando na parede. Eu deixei ali, ó. Que linda. Temos amor e wi-fi. E aqui eu deixei esse vaso. Achei bem bacana aqui nesse vidro. Ali são meus apetrechos de tanque, né? E... Ficou assim. Gente. Por enquanto. Né? Eu achei que ficou bem bacana assim, ó. Tudo mais limpo, né? Eu achei bem bacana. Coloca aí nos comentários, gente. O que que vocês fariam no meu lugar? Gente, trouxe também, decidi trazer meu liquidificador, né? Como é um conjuntinho, né? Aí eu achei melhor deixar aqui. Que também... Geralmente eu bato lá na cozinha. Eu bato lá na cozinha. Mas aí eu vou levar a cafeteira pra lá. Naquela bancadinha. E deixo o liquidificador aqui. Porque eu gosto de utilizar mais aqui essa bancada. Do que... Aqui tem mais espaço do que lá na cozinha. Da minha área seca, né? Mas eu gostei também. Aqui, pessoal. Até montei uma mesinha posta rapidinho. Só pra dar uma ideia, né? Aqui, essa mesa comporta duas pessoas. Ela é de 60 centímetros. Ela é pra um lanche rápido. Pra uma comidinha rápida mesmo, tá, gente? Então, aqui eu coloquei um jogo americano, né? O prato aqui, ó. De sobremesa. Coloquei esse... Tucano aí, de Tucano, né? Uma xícara. Uma colherzinha. Um refratário pra manteiga, geléia ou patê. E um cestinho pra pão. E ficou uma gracinha, gente. Olha aqui. Ah, faltou colocar uma florzinha. Pera um pouquinho. Pronto, gente. Olha que linda. Essa florzinha é a minha cunhada que me deu. Olha que linda. Ela me deu tem uns três dias que ela me deu. Aí, olha que linda que ficou, gente. Amei. Então, ficou assim. Ah, e o que é que eu fiz, gente? Pra cá, eu coloquei o pano de prato, né? Que aí me dá um apoio ali. Quando eu estiver fazendo as coisas, né? E também coloquei o cesto de frutos. Ó. Porque quando eu não estiver usando ali, O cesto de frutas eu deixo ali no centro da mesa. Entendeu? Aí, quando eu estiver usando, eu coloco ele pra cá. Porque aí, depois, vai ficar... Geralmente, vai ficar assim, ó. Bastante desocupado, entendeu? Aqui, ó. Bem desocupado. Vai ficar essa visão mesmo. E no dia... É... No dia a dia, né? No dia a dia, vai ficar essa aqui. Essa imagem. Essa arrumação. E quando eu precisar utilizar a mesinha, eu coloco ele aqui. E faço o meu lanchezinho aqui, né? Mas olha que lindo que ficou. Coloca aí o que vocês acharam, gente. Olha aqui de longe. Tirar aqui o tripé. Aqui, ó. Ah, eu amei, gente. Eu achei que deu um aspecto não tanto de lavanderia, entendeu? E era isso que eu queria mudar. E era isso que eu queria mudar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não deixe de compartilhar aí, tá? Um super beijo e até a próxima.